Eu tenho a sensação que com 40 anos, digamos assim, quando você tem a tarefa de ser um profissional, vocês estão nessa, de ser um profissional, de ser um ser com relações afetivas, de ter filhos, de ser sarado, ecológico, todas essas obrigações, elas caem muito pesado quando você tem 40 anos. Quando você tem 20 é menor, quando você tem 70 é muito menor. Com 40 é impossível, e dá a sensação que a ansiedade, você não vai se livrar dela. Eu acho que não é bem assim, por exemplo, eu acho que a garotada que está chegando aí com 20 anos está bem mais ansiosa, porque a gente, eu estou com 50, vou fazer 53. Um corpinho de 18, né, meu bem? Não, mas sem neurose. Mas o pessoal, por exemplo, eu me lembro que na minha época, o topo era, tipo assim, um milhão de dólares. Um milhão de dólares, fazer um milhão de dólares hoje chega a ser ridículo. Depois que vieram o pessoal das redes sociais, exatamente, não diz mais nada. Então, eu acho que o pessoal está chegando com muito mais ansiedade, principalmente as pessoas que estão vindo dessa era digital. Porque você hoje pode fazer, por exemplo, o dono do Face, o dono do Google, eles fazem bilhões de dólares muito cedo. Eu acho que a gente vai ter um problema dessa geração digital, que é o que fazer depois que eu já fiz tudo. Eu cheguei no topo do mundo. Por isso, não é à toa que no mundo inteiro, onde você tem uma sociedade mais digitalizada, você hoje tem um problema que é o contrário. Os jovens que sobressaem muito, eles estão deprimindo e o suicídio está disparando. No Japão, dizem que os jovens japoneses. Alemanha, Japão, Coreia do Sul. Mas são países com controle social muito pesado também, né, Ana? É no Japão. É isso que peça. Você vê a Coreia, que é um país que pressiona os seus estudantes a oferecerem resultados, o índice de suicídio de estudantes é muito alto. No Japão também. No Japão, mas no Japão isso não é novidade, no Japão isso é muito antigo. Desde a década de 80. Porque no Japão é o seguinte, se você não fizer o melhor jardim de infância, você não vai entrar para o melhor primário. Se você não entrar para o melhor primário, você não vai entrar para a melhor escola. Se você não entrar para a melhor escola, você não vai entrar para a Universidade de Tóquio e a sua vida foi embora. É a vergonha da família. Não é nem a vergonha da família, é uma coisa interna. Porque, assim, eu tenho esse objetivo e é o único possível. Agora, o que eu também estava pensando aqui, que a gente estava falando, é uma coisa que também eu acho um fundamento grande, é que a gente hoje não tem certezas. Quer dizer, eu acho, eu me lembro, eu estou com 63, eu me lembro que quando eu era, tinha 20... Corpei de 68, né? Não, não, vocês estão muito bem, quer dizer, essa geração está ótima. É que a gente se preocupa menos, vai deixando a ansiedade, eu te juro, eu te juro. Eu acho que eu melhorei com a idade. Eu melhorei muito, se eu soubesse, eu tinha envelhecido antes, eu estava na vida. Eu me lembro que, aos 20 anos, eu tinha uma porção de certezas, o mundo era certo, eu sabia que ia acontecer tal coisa, diziam que se você tivesse 5 mil clientes, você estaria financeiramente garantido para o resto da vida. Que, com 60 anos, você estaria aposentado, ia para as Bahamas, seria uma beleza. E o mundo não é nada disso. A gente não tem mais certeza de nada. E a gente não quer se aposentar aos 60, né, Marcos? Não quer de jeito nenhum. Não, nem quer. Mas eu acho que o mundo está mudando muito rápido. Quer dizer, essa garotada, que mundo que essa garotada vai ter daqui a 10 anos? É totalmente diferente do mundo de hoje. Mas a gente nem sabe, Marcos. Porque, por exemplo, as crianças estão entrando hoje no ensino fundamental, eles vão trabalhar com coisas que ainda não existem. Existem, exato. Então, assim, nós vamos ter que aprender a navegar nas incertezas. Ou a gente vai aprender ou vamos morrer pelo meio do caminho. Mas, enfim, fala aí o que você estava falando, eu te interrompei. Não, eu queria saber se a ansiedade, ela pode provocar... Envelhecimento? É, envelhecimento, perda de... A gente tem muito mais possibilidades. Mas a gente tem que saber muito o que a gente quer, né? Eu sempre digo, você tem que ter propósito de vida e saber para onde você está indo. Não necessariamente para ir a um lugar, mas o que você está esperando da tua vida. Porque, senão, a gente não chega. Obrigado. Obrigado.